No primeiro episódio dessa série, comecei a contar como quando meu amigo e parceiro Daniel Zabotto estava para baixo e começamos a falar sobre o dilema tempo e dinheiro. E que o verdadeiro problema não é tempo e dinheiro. Aqui preciso que você preste atenção e incorpore dentro de você o seguinte, você está aqui para se tornar um mestre da vida, o mestre da sua vida. Observando pessoas que têm sucesso financeiro e pessoal, parece que existe uma grande diferença entre esses mestres e as pessoas comuns. Só que indo ainda mais além, o problema é além de tempo e dinheiro, porque existem pessoas que ganham um ou dois salários mínimos e mesmo assim conseguem dar a volta ao mundo. E conforme eu ia conversando com o Daniel, ficava cada vez mais claro para mim, se você acredita que falta tempo ou dinheiro, você está sendo enganado, está cego para a realidade. O verdadeiro problema que impede seus sonhos é realização. Continuei conversando com o Daniel e começamos a expandir cada vez mais esse conceito. Quantas vezes você já fez uma promessa de fim de ano e conseguiu cumprir? Ou se você já viu qualquer curso por aí, fala para você traçar metas inteligentes. Não é errado traçar uma meta, mas você precisa encontrar a raiz, a semente para realizar essa meta. Você precisa da semente da realização para conseguir. Você sabe que ficou um pouco mais gordinho, aí você coloca uma meta de emagrecer 5 quilos em 2 meses. Você tem apenas 10% de chance de conseguir. Criar uma meta é fácil e qualquer um pode criar. Você tem tempo para realizá-las? Acordar 15 minutos mais cedo ou subir e descer do prédio pelas escadas ao invés do elevador? Você pode escolher algo melhor para comer. E você pode até ter um motivador de beleza ou saúde. Mesmo assim, isso não é o suficiente. Você precisa de mais. Sabe por quê? Porque a realização tem 3 pilares. Se sua meta está alinhada com esses 3 pilares, então aí sim você vai realizar. Você vai se tornar um mestre da sua vida. Mesmo essa meta de emagrecer, por exemplo, ela precisa estar alinhada com esses 3 pilares. Se um deles ficar de fora, esqueça. E isso é importante, porque não vejo ninguém falar disso. As metas são dimensionais. A realização é dimensional. É o que chamo de diamante da realização. O diamante é uma joia que bruta, não vale nada. O valor do diamante está na lapidação e no formato que ele fica. O formato do diamante da realização é formado por esses 3 pilares. Pessoal, relacionamento e profissional. Você consegue realizar as coisas na sua vida? Suas metas estão alinhadas com o seu pessoal, profissional e também de relacionamentos? Próximo episódio, o diamante da realização. O segredo de dois passos para você se tornar um mestre da sua vida. O que chamo de diamante da realização é um mestre da sua vida.